Essa carta pode vir falando sobre você superar algum assunto dentro dessa relação. De repente, algum probleminha que o casal teve, alguma discussãozinha, algum BOzinho que aconteceu, essa carta pode vir pedindo para superar esse assunto, perdoar o que precisa ser perdoado e seguir adiante com essa relação. Só que em outros contextos, quando a relação não está boa, quando está um pouquinho desgastada, essa carta pode vir falando de um distanciamento, de alguém dentro dessa relação se distanciando, de alguém indo embora, partindo. Mesmo que, de repente, o término não tenha acontecido ainda, de repente, alguma pessoa dessa relação já está num processo de distanciamento, num processo de afastamento energético. Oi, tudo bem? Você acabou de assistir um trechinho do meu curso de tarot para iniciantes. Esse curso está dentro de um clube de assinatura. Dentro desse clube, o que a gente tem? O curso de tarot, curso de baralho cigano, grupo de alunos, encontros ao vivo e conteúdos extras também. Eu liberei uma aula completa desse curso para você assistir com calma e você ver se você gosta da minha forma de ensinar, da minha metodologia, da minha didática. Para assistir essa aula, você só precisa acessar o link que está na minha bio aqui do Instagram. Acesse o link rapidinho, se cadastra, que você vai ter acesso a uma aula completa de tarot e uma aula completa de baralho cigano também. Te vejo lá. Até mais. E